Música Essa derrota não tira o brilho da campanha do Botafogo, né? E o foco agora para as quartas de final. O Mogi Mirim é o adversário. Queria que você comentasse o jogo e também essa perspectiva de enfrentar o Mogi fora de casa. Primeiro a gente ficou chateado pelo resultado. A gente sabia que nem merecia uma goleada como essa, porque o time não apresentou um futebol para tomar uma goleada. Desse jeito. Foram jogados individuais, que proporcionaram o resultado na maneira com que aconteceu. Até mesmo o entrosamento daqueles que tiveram poucas chances nesse campeonato. Mas a gente ficou feliz até mesmo com a movimentação dessa rapaziada, da garotada. Principalmente do Joãozinho, gostei muito. Não sentiu a responsabilidade. Isso é muito bom para a gente, é bom para o Botafogo. Então o que a gente tem agora é pezinho no chão, sabendo que é uma decisão que a gente tem aí diante do Mogi. A expectativa é que a gente faça um bom jogo. E a gente conseguiu, dentro dessa partida, tirar algumas lições para que a gente possa melhorar no futuro. Uma curiosidade dessa rodada, que se o Botafogo tivesse vencido o jogo e enfrentaria o Santos pela classificação final. Você ficou feliz de ter, entre aspas, perdido e enfrentar o Mogi? Na realidade, a gente sabe que não tem como escolher adversário. A gente gostaria de ter ganho, independente de quem a gente ia pegar. Mas é muito diferente você enfrentar o Mogi e o Santos na Vila Belmiro. Então a gente sabe que o Mogi Mirim tem todos os méritos por estar muito bem classificado. E a gente sabe da dificuldade que a gente vai ter. E talvez até muito mais dificuldade que a gente vai ter se tivesse pego o Santos. Mas, pé no chão, sabendo que a gente tem que encarar com responsabilidade para buscar essa vaga. Porque eu acho que tanto o Mogi como o Botafogo fizeram uma excelente campanha. E tem plenas condições de saírem classificados entre os quatro. O time completo que você provavelmente vai ter nessa partida contra o Mogi Mirim, exceto o Danilo Bueno, que ainda é dúvida, dificilmente joga. É um jogo equilibrado? 50% de chances para ambas as equipes? Eu acredito que sim. Acho que o Mogi leva uma certa vantagem por estar jogando dentro de casa. Mas a obrigação também é dele de vir para cima e tentar buscar o resultado. Haja visto que o empate não interessa para a equipe do Mogi, porque as decisões acabam indo para a penalidade. Então o Botafogo tem que ser inteligente, capaz e consciente para buscar essa vitória. Porque a gente sabe que vai ser importante para a gente. Essa semana o que você vai priorizar para a equipe conquistar essa vaga? Mais uma vez, uma semifinal do Paulistão. Muito trabalho, né? Eu acho que a gente tem que se dedicar bastante essa semana, conversar com o grupo. Não esquecer do resultado que a gente teve aqui como último. Tirar as lições que a gente teve aqui nessa partida. Mas melhorar para que a gente possa enfrentar uma equipe tão aguerrida como a equipe do Mogi. Você já parou para pensar que o Botafogo está a quatro jogos de ser campeão paulista. Isso mexe com a cabeça, até essa possibilidade próxima de buscar esse título, Marcelo? Terceira vez que eu estou tendo essa possibilidade. As duas bateram na trave aí. A primeira foi com o Santos. Eu acabei empatando as duas partidas em 2007. A segunda foi ano passado, que eu tive a infelicidade de pegar o São Paulo. Acabei saindo entre os oito. Decidi o título interior justamente com o Mogi Mirim. Acabei sendo vice-campeão. E esse ano novamente. Espero que eu não perca essa oportunidade. Porque eu sei da capacidade desse grupo e sei do potencial que eles têm para poder buscar aquilo que a gente sonha. É o que você falou. É muito pouco tempo para aquilo que ninguém imagina. Então espero que esse foco, essa concentração a gente não perca e consiga atingir o objetivo que é de decidir um título. E quem sabe, Deus ainda está nas mãos dele aí que a gente possa ser campeão. Antes de definir o adversário, Veiga, o presidente do Botafogo disse que quer trasladar o Santa Cruz para o local das quartas de final. E agora está definido. O Mogi Mirim pode receber, entre aspas, um Santa Cruz? Ou seja, a força da torcida botafoguense? Sem dúvida. Eu acho que a torcida já está trasladada do jeito que o presidente quer. Porque é um adversário que a gente sabe que vai precisar do torcedor. E o torcedor do Botafogo nos apoia até agora. Eu acho que ele não vai ser diferente nesse momento. Então espero que a gente possa ter o apoio de todo mundo aí. Que a gente consiga fazer um grande jogo para premiar todo esse esforço que o torcedor tem feito. Todo esse esforço que a diretoria tem feito até agora para nos apoiar e nos dar a condição de a gente chegar onde a gente chegou hoje.